Desce naquela ladeira Nunca mais vou receber Um pedaço de chuva Com a barraca vene Que catuava o bebê Desce naquela ladeira Nunca mais vou receber Um pedaço de chuva Com a barraca vene Que catuava o bebê Fico pra te pular Tenho que parar Mas talvez tiver Sua mão vai apertar Veja que catuava o mundo Chegou no Jumadeiro Quando eu quero ir visitar Vai! 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 É como eu queria seu vento, o vento que ac culpa de seu cabelo. Água que meio linda do teu corpo, a roupa que cosme o seu corpo. É como eu queria seu vento, o vento que sobresalte do seu corpo. Água que meio linda do teu corpo, a roupa queimi só do teu corpo. Olha, vida, vai bem. Me envelhecer o vento, volta aqui. Entrega, tem que aceitar. Você não é pra mim, entenda sua minha coisa Você não é pra mim de novo Mas como eu queria ser o vento, o vento que atopa teu cabelo A água que me limpa no teu corpo, a roupa que me faz o que Mas como eu queria ser o vento, o vento que atopa teu cabelo A água que me limpa no teu corpo, a roupa que me faz o que Olha a vida pra ir sem dizer que não é meu voto aqui E tem a sua vida aceitar, você não é pra mim E tem a sua vida aceitar, você não é pra mim Mas como eu queria ser o vento, o vento que atopa teu cabelo A água que me limpa no teu corpo, a roupa que me faz o que Mas como eu queria ser o vento, o vento que atopa teu cabelo A água que me limpa no teu corpo, a roupa que me faz o que Olha a vida pra ir sem dizer que não é meu voto aqui E tem a sua vida aceitar, você não é pra mim E tem a sua vida aceitar, você não é pra mim Mas como eu queria ser o vento, o vento que atopa teu cabelo A água que me limpa no teu corpo, a roupa que me faz o que Mas como eu queria ser o vento, o vento que atopa teu cabelo A água que me limpa no teu corpo, a roupa que me faz o que Olha a vida pra ir sem dizer que não é meu voto aqui E tem a sua vida aceitar, você não é pra mim E tem a sua vida aceitar, você não é pra mim Alô amigo, me desculpa a demora Eu vejo uma hora, vou com uma peca daí Alô amigo, me desculpa a demora Eu vejo uma hora, vou com uma peca daí Ô Lujão, Lujão já está desmuracada Ai camarada, o voe é isso aí Ô Lujão já está desmuracada Ai camarada, o voe é isso aí É vendo essa alegria, o que me tá avisado Essa colher é doce que eu não tenho negado Amigo velho, já estamos conversados E todos foram e toque o soque rodado Sominho do velho, dois com um corte Então me foi, me de Meu Godapó, meu Godapó Ai, que cheirinho de amor e deФoldão Meu Godapó, meu Godapó Tu és amor, tu és amor Meu Godapó Ai, que cheirinho de amor e deFoldão Meu Godapó, meu Godapó Tu és amor, tu és amor Tu é amor Alô, alô, alô! Alô, alô, alô! Alô, 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 alô! Alô, alô, alô! Alô, alô, alô! Alô, 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 alô! Alô, 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 alô! Alô, 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 alô! Alô, 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 alô!